Fala Fogão! Nessa semana que passou, Botafogo S.A. voltou a ser notícia e a agitar a torcida do Botafogo nas redes sociais. Isso aconteceu porque o Monte Negro resolveu dar uma entrevista pro podcast do GE 30 Minutos de Botafogo, onde ele abordou diversos assuntos, entre um deles, a Botafogo S.A. Nessa entrevista, ele passou algumas informações bem relevantes e eu vou buscar aqui comentar de modo bem resumido o que o Monte Negro passou de informação e o que isso significa na prática, pra que você possa saber exatamente em qual passo está a Botafogo S.A. nesse momento. Pra começo de conversa, o Monte Negro informou que o objetivo do Botafogo era arrecadar cerca de R$ 240 milhões pra poder dar o start no projeto. E que nesse momento, por conta da pandemia, de tudo que aconteceu, o Botafogo teria arrecadado cerca de 70% a 80% do valor pretendido e desejado de R$ 240 milhões, o que na prática vai dar em torno de R$ 170 a R$ 192 milhões. Qual é o objetivo inicial do Botafogo com esse dinheiro? Segundo o Monte Negro, é chamar os credores de dívidas cíveis e trabalhistas pra poder negociar o pagamento dessas dívidas, porém, com um deságio. O Botafogo teria dinheiro, cerca de R$ 90 a 100 milhões, pra poder efetuar o pagamento dessas dívidas cíveis e trabalhistas, desde que os credores aceitassem reduzir o valor a receber. Se eu te devo R$ 10 milhões, eu vou buscar negociar com você um pagamento de cerca de R$ 4 milhões, o que vai dar uns 60% de desconto. Algumas pessoas podem pensar que é absurdo, a pessoa tem R$ 10 milhões a receber e vai receber só R$ 4 milhões, o Botafogo vai dar calote. Não, nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro, essas dívidas geralmente têm juros sobre juros correndo em cima delas. Então, de repente, o valor original da dívida é de R$ 2 milhões, mas como essa dívida é antiga, fica correndo juros sobre juros em cima dela. Ou seja, uma dívida de R$ 2 milhões, facilmente, com o passar do tempo, vai chegar a R$ 5, 7, 10 milhões de reais, ou até mais, porque juros é um negócio que eu vou te falar. Quando é a nosso favor, não é tão bom assim, mas quando é papo de dívida, aí ele corre que é uma beleza. Então, tem muita dívida que o Botafogo tem, que ela está muito elevada, justamente porque em cima do valor original, correram juros sobre juros e aquilo ali virou uma bola de neve. Uma dívida de R$ 4 milhões vira R$ 20 milhões, uma dívida de R$ 10 milhões vira R$ 30 milhões, enfim, tudo vai depender do juros que está correndo ali em cima desse valor original e de quanto tempo passou. O Botafogo negociar com seus credores esse deságio não é calote, não é nenhum absurdo. Todo mundo faz essa prática na sua vida cotidiana. Se você tem uma dívida com o banco e você, de repente, está devendo lá R$ 30 mil, mas você tem R$ 10 mil na sua mão nesse momento, o que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o banco, vai falar que você quer negociar, que você tem R$ 10 mil para pagar nesse momento e pergunta se o banco aceita. Vocês aceitam receber R$ 10 mil e a gente dá por encerrado essa dívida? O banco pode falar que sim, como pode falar que não. E é o que vai acontecer com os credores do Botafogo. Nesse momento, sendo o mais claro possível, a Botafogo S.A., o projeto Botafogo S.A. para poder sair do papel o mais breve possível, está totalmente na mão dos credores. Por quê? Segundo informações do Monte Negro, o Botafogo vai fazer, através do seu conselho deliberativo que deve ser convocado entre o final de setembro e início de outubro, uma oferta pública aos credores. Ou seja, o Botafogo vai comunicar aos seus credores que teria dinheiro para poder negociar o pagamento dessas dívidas, pagando um valor com deságio de 60% a 70%, ou seja, uma redução do valor total que teria que ser pago nessa ordem, de 60% a 70% de desconto, para poder quitar agora. Se os credores aceitarem isso, se eles aceitarem negociar e aceitarem receber esse montante dessa dívida, porém com esse desconto, seja de 50%, 60%, 70%, o Botafogo consegue dar o start na Botafogo S.A. em breve, certo? Então esse é o cenário 1. O que acontece se os credores não aceitarem esse deságio? Se eles não quiserem receber menos do que eles teriam a receber, depois de todos esses juros correrem em cima do valor principal ali, que está o maior tempão preso por conta dessas dívidas todas que o Botafogo tem, sem dinheiro para poder arcar com o pagamento desse passivo. Vai acontecer que o Botafogo vai buscar pedir a recuperação judicial. Algumas pessoas podem questionar, pô, mas recuperação judicial é algo voltado para a empresa. E o Botafogo hoje não é um clube-empresa, o Botafogo é uma associação. Portanto, teoricamente, não poderia pedir a recuperação judicial nesse momento. Porém, há precedente. E por conta de haver precedente, o Botafogo pode sim ir por esse caminho. Se o Botafogo tiver que ir pelo caminho da recuperação judicial, isso significa dizer que o objetivo do Botafogo é dar calote nos credores? Não, não significa. Recuperação judicial nada tem a ver com calote. O Botafogo entraria com um pedido na justiça, com toda uma documentação, mostrando a necessidade de pedir a recuperação judicial. Apresentaria o seu caso de que a gente tem uma arrecadação de cerca de 170 a 180 milhões de reais por ano, mas que a gente tem uma penhora atrás da outra que impede o Botafogo de conseguir arcar com seus compromissos atuais. Enfim, apresentaria todo o caso, uma série de documentações, e a justiça poderia conceder essa recuperação judicial ou não, poderia negar. Se a justiça disser que sim, o Botafogo tem 60 dias para apresentar um plano de recuperação judicial. Ou seja, como o Botafogo pretende pagar os seus credores, de que maneira seria tocada essa operação, enfim, tudo mega detalhado para a justiça poder aprovar ou negar. A justiça dando ok para esse plano de recuperação judicial, chega a hora desse plano ser avaliado pelos credores, que é justamente as pessoas, as empresas que têm a receber do Botafogo. E aí os credores têm seis meses para poder aprovar ou negar esse plano de recuperação judicial. Se os credores aprovarem, beleza, a recuperação judicial vai seguir em frente e o Botafogo vai ter que cumprir com todos os requisitos que foram acordados com a justiça, mesmo o Botafogo hoje não sendo um clube-empresa. Claro que existe aquele projeto de lei que está sendo decidido lá no Congresso, que ainda não foi votado, é um projeto que o Pedro Paulo está à frente, todo mundo já ouviu falar desse projeto de facilitar a transformação de clubes de futebol em clube-empresa, justamente para ter esse novo modelo bem certinho e tal, só que ainda precisa passar por votação, precisa ser aprovado, tudo certinho. Não é o caso ainda. E o Botafogo não pode ficar esperando eternamente para isso poder ser decidido. Logo, se o Botafogo for pelo caminho da recuperação judicial, e uma vez que a justiça aprove e os credores também aprovem o plano, essa recuperação judicial vai ter começo, e aí o Botafogo vai ter que seguir, tim-tim por tim-tim, tudo que foi combinado com a justiça e com os credores. A partir desse ponto, vai depender daquilo que for acordado nesse plano. Ah, em quanto tempo o Botafogo vai ter que quitar suas dívidas, como que vai ser destinado os recursos. A vantagem da recuperação judicial é que o Botafogo dá uma congelada na situação. O Botafogo vai ter que arcar com todas as dívidas, tudo certinho, porém, ele não vai ficar mais sofrendo as penhoras. Mas vamos dizer que o Botafogo falasse assim, olha, beleza, vocês não aceitaram o plano que a gente propôs ali do deságio, né, da gente poder pagar essa dívida sem fazer a recuperação judicial. A recuperação judicial, então, tem começo, e aí o que acontece? Se o Botafogo conseguir seguir tudo à risca, e conseguir pagar todas as suas dívidas, beleza, a gente vai sair desse período de recuperação judicial mais forte. O objetivo aí de ter a gestão mais estruturada, as finanças mais certinhas, vai ser alcançado, os credores vão receber, tudo vai, né, seguir o seu curso, mesmo que demore um pouco mais. Já se no meio do caminho dessa recuperação judicial, o Botafogo não der conta de arcar com seus compromissos, existe o risco de você ter que decretar falência, porque é isso que acontece na sequência de uma recuperação judicial que falhou. O Botafogo hoje, a gente sabe, não tem capacidade de pagar a sua dívida com aquilo que ele arrecada normalmente. Você tem uma arrecadação aí de 170 a 180 milhões de reais por ano e uma dívida que chega a 1 bilhão de reais. Não tem como você arcar com o presente e com o passado com um faturamento desse que o Botafogo geralmente tem. Então a recuperação judicial, caso os credores não concordem em negociar essa dívida agora, recebendo, né, algum valor com o deságio, com esse desconto, a recuperação judicial realmente vai ser o caminho e o Botafogo possivelmente não vai esperar o projeto de lei do Clube Empresa ser aprovado no Congresso pra tentar pleitear com a Justiça, né, já que existe o precedente de uma associação que conseguiu, né, recuperação judicial na Justiça, Botafogo provavelmente faria uso desse recurso pra poder começar a ajeitar a sua situação. É o caminho do Botafogo nesse momento, o futuro do projeto Botafogo S.A. está totalmente na mão dos credores, seja por um caminho, seja por outro. Se os credores concordarem, tá, em receber com o deságio, com esse desconto, né, abatendo 60, 70% do valor que teria a receber depois de todos os juros que correram em cima da dívida, seria o melhor caminho pra todo mundo, porque os credores recebem agora, o Botafogo começa a tocar esse projeto, tirar ele de fato do papel, e a gente começa a se organizar fora das quatro linhas. Se por outro lado os credores negarem, aí o caminho vai ser mais longo, e a gente vai ter aí que ter uma paciência de cão pra poder ver, né, o Botafogo conseguir se organizar. Recuperação judicial, sinceramente, não é um bom caminho, espero que os credores queiram e topem receber o valor que eles têm direito com esse desconto aí, porque, sinceramente, pelo menos no meu entendimento, é melhor pras duas partes. O Botafogo tem um montante ali disponível pra poder pagar parte dessas dívidas agora, os credores começam a receber algo que eles sequer têm noção de quando vai ser possível, e com isso o Botafogo começa a tocar o projeto da Botafogo S.A. Seria muito importante pra gente, mas, naturalmente, tem que ser bom também pros credores, né, é bom pra ambas as partes. Vamos ter que aguardar, tomara que dessa vez a gente tenha as informações aí passadas pelo Montenegro, saindo do papel da teoria, porque várias vezes, infelizmente, o Montenegro passa as datas e isso não acontece. Então, em tese, até o final desse mês, começo de outubro, vai ser convocado o Conselho Deliberativo pra poder fazer essa oferta pública aos credores das dívidas cíveis e trabalhistas. Tomara que tudo dê certo. E você, Fogão, o que você tem pensado a respeito desse projeto da Botafogo S.A.? Você acredita que ele vai sair do papel em breve? Que os credores vão preferir receber com o deságio, mesmo abatendo, né, 60%, 70% do valor total que teria por conta dos juros? Deixe seus comentários aqui embaixo, comenta o que você faria se você fosse um credor do Botafogo, sabendo da situação. Eu posso não ter previsão de receber, como eu posso receber agora, mesmo que seja com 60% de desconto. Enfim, deixe seu comentário, sua participação é muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito, se inscreve, o botão está logo aí abaixo. Clique em inscrever-se, depois ativa o sininho pra receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.